Estamos na Semana da Inovação. Dessa vez o objetivo é discutir soluções para simplificar os serviços públicos para o cidadão brasileiro. A Semana de Inovação é mais uma etapa no processo de simplificar e automatizar os serviços públicos. A meta deste ano, que era tornar eletrônicos, 400 serviços públicos já foi atingida antes do prazo. São 24 órgãos e entidades com serviços digitais. Uma economia de mais de 350 milhões de reais para o governo por ano. Um exemplo de serviço digitalizado que uniu economia e facilidade para os cidadãos é a carteira de trabalho digital. Antes emitir o documento custava 200 milhões de reais ao governo. Hoje esse custo baixou para 31 milhões de reais. E agora o novo empregado não precisa mais apresentar a carteira em papel. Basta informar o número do CPF ao empregador e o registro é realizado diretamente de forma digital. Nós precisamos ter um novo serviço público. Um serviço público que entregue mais para a sociedade. Que faça valer cada real que nós arrecadamos, a gente possa retornar para a sociedade. O Ministério da Economia, a Embrapa, o Banco do Nordeste e a Controladoria Geral da União foram alguns dos órgãos públicos que receberam prêmios por projetos de inovação desenvolvidos. Este é o maior evento no setor público da América do Sul. A gente tem tudo nesse país para se transformar em uns principais, uns protagonistas no planeta. E trabalhar junto com os outros países. Sempre colocando o ser humano em primeiro lugar e lembrando sempre de fazer as coisas de forma sustentável. Com o desenvolvimento econômico, com o desenvolvimento social e com a preservação de todos os recursos que nós temos.